Já sei, você que sempre está aqui no Adoro Maquiagem, está curiosa para saber qual é a novidade de Natura Faces. Ela deixa seus cílios muito mais definidos, volumosos, alongados. É a máscara ultra fantástica. É a máscara 360 graus, que pode ser usada em todos os lados e direções. Horizontal, vertical, diagonal. Se você não tem tanta segurança na hora de aplicar a máscara, agora você vai usar com vontade. Porque seu pincel alcança todos os cílios, até mesmo aqueles que ficam lá no cantinho interno do olho. A textura é muito boa, porque não acumula. A nova máscara de faces realmente é incrível. Veja que efeito maravilhoso de cílios postiços. Você vai adorar a novíssima máscara ultra fantástica de Natura Faces.